Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, aqui é o Jaspion, e que ano senhoras e senhores, que ano? Aqui é o Nicolas, senhor Laga Laga, e esse foi o ano que eu mais joguei Pokémon. E sejam bem-vindos ao Fala Meow, diretamente da torre de rádio de Golden Root. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, mentira, só tem nós dois aqui. Eu me considero especial, que é esse cara, né? Considero especial, mas eu não te considero convidado. Justo, justo, justo. Mas estamos aqui hoje pra fazer um bate-papo diferente, né? Finalzinho de ano, a gente vai pegar, fazer aquele negócio que todo mundo faz no final do ano, que é olhar pra trás e ver tudo que deu de errado. O que deu de certo, né? O que deu de certo também. E é isso, vamos fazer aqui uma retrospectiva do universo Pokémon em 2021. É, eu acho que é legal a gente falar não só foi o Pokémon 2021, mas como foi pra gente viver esse Pokémon 2021. Eu acho que é o mais importante, assim, porque a gente não vai lembrar de tudo que aconteceu do Pokémon, mas a gente vai lembrar do que mais impactou a gente, barra canal, barra pessoas, nossos círculos aqui de amizade, né? Eu acho que é legal deixar isso bem destacado. É, vai ser um bate-papo descontraído pra gente falar de tudo que a gente lembrar, tudo que aconteceu, relembrar as coisas boas, as coisas ruins, as frustrações, as felicidades. E jogar a expectativa também aí, no ano que vem. E 2022. Então beleza, podemos começar por... Vamos começar pelo que mais hypotou todo mundo, que são os jogos de Nintendo Switch, né? Não só de Nintendo Switch, também tem mobile. Vamos lidar aqui com... Por qual você quer começar? A gente pode começar falando dos jogos, né? A ordem de lançamento. Basicamente, os jogos da franquia Core, vamos dizer assim, seriam os jogos que realmente a Nintendo quer vender, tá ligado? Isso, exatamente. A gente começa com Pokémon Snap, né? New Pokémon Snap. New Pokémon Snap, que é o remake aí do... Não, não é o remake. Não é o remake. É o 2. É o Pokémon Snap 2, New Pokémon Snap. Literalmente, né? É, a continuação. Tanto que a gente tem o... Até o Snap é participando. É, o... Eu acho que é Todd. Todd Snap, né? É, Todd. Isso, ele aparece no game. E falando desse jogo, meu ponto de vista, eu ainda estou jogando muito, porque... Cara, que jogo maravilhoso. Sem zera. Foi um dos jogos mais bonitos. É aquele jogo que eu... Sabe quando você fica bobo jogando, que você fica com um sorriso no rosto? Sim. Tanto que vocês veem os vídeos no YouTube, eu gravei alguns vídeos no YouTube de New Snap. E... Você olha na minha câmera lá, eu tô bobão. Eu comecei a prestar atenção nisso, achei meio... Bapai, sabe? É estranho eu ficar olhando pra minha cara de bobo. Cara, a gente vai fazer um drink game de você... Quantas vezes você fala... Que bonitinho! Ai, que bonitinho! Vocês vão sair bebassos. Toda vez que o Vitor fala... Ai, que bonitinho... A gente toma um shot. De suco de laranja, isso aí. Vai sair com... No mínimo, com... Com teor calórico bem alto. É, se beber não diriga, cara. Exatamente. Na verdade, se beber, me chame. Cara, o Pokémon Snap, pra mim, foi um jogo muito bonito. Um jogo muito, assim... Caraca, que maneiro. Eu acho que nós precisávamos ter um jogo desse. Só que eu não zerei o jogo, por exemplo. Eu não joguei ele até o final. Eu tive outras coisas que me chamaram mais atenção durante o ano em relação ao Pokémon. Só que, pra mim, acho que foi um jogo muito necessário. A gente precisava do Pokémon Snap. A gente precisava daquelas paisagens. A gente precisava das interações do Pokémon. A gente precisava conhecer mais sobre o universo Pokémon. Do jeito que o Pokémon Snap mostrou pra gente, cara. Que é eles na natureza, interagindo. Sim, cara. Cara, eu vou até... Talvez seja spoiler do jogo, mas aí é problema de quem não jogou até agora, né? Vamos concordar que o jogo já tá com quase mais de meio ano de vida. Tá uma coisa. Mas eu tava jogando hoje aqui. Tava até falando com o Nicolas. E foi sensacional, porque eu tava jogando numa situação onde eu não tinha foto da categoria de 4 estrelas no Metapod, né? Porque as fotos são divididas em categorias. Cada categoria não quer dizer que ela é melhor que uma ou melhor ou pior. É simplesmente o Pokémon em comportamentos diferentes. E eu não tinha, né? Aí eu tava num rio. Tem uma Arbok. Eu joguei uma maçã na Arbok. A Arbok pegou e tentou atacar o Metapod. Ela meio que fez que ia dar o bote e tentou atacar o Metapod. O Metapod usou Harden. Ela deu de cara no Metapod. E tipo, aí eu consegui tirar foto do Metapod usando Harden, que aí era foto de categoria de 4 estrelas dele. Cara, é muito legal. É muito legal você ver essas cenas no jogo. E, inclusive, também, né? Além de lançarem esse jogo maravilhoso, nos deram uma DLC de graça. De graça. Que fica aqui minha gratidão de 2021 por isso. E fica aqui minha expectativa pra 2022 pra mandarem mais uma. Manda mais. Eu adorei, eu adorei. É, você não consegue tirar foto de todos os pokémons, né? Então, eu acho que eles conseguiriam adicionar ali mais ilhas e mais encontros, mais pokémons, né? Não seria ruim. E até uma DLC paga, por que não, né? E aí, adicionar muito mais coisas. Mas se for gratuito, eu acho que a gente agradece. É, gratuito eu aceito. Mas, assim, eu vou ser sincero. Pelo bom trabalho que fizeram no jogo, eu pagaria por uma DLC desse jogo. Eu acho que a DLC do New Snap agregou quase mais que as DLC... Beleza que a gente ganhou duas DLCs do Sword Shield, né? Mas, se pegar uma só, agregou mais a DLC do New Snap, que eu não terminei de jogar elas ainda. Eu não consegui terminar, porque é muita foto que você tem que tirar. Do que as do Sword Shield do Isle of Armor, por exemplo. Ou do Crown Tundra. Do Crown Tundra eu achei ele bem mais legal, mas, enfim. Mas, fica aí. Se vier, paga. Se não vier, paga. Que venha mais, porque o jogo merece. O jogo merece, que foi um jogo maravilhoso. Próximo? Quem que é o nosso próximo jogo? O jogo que deixou o Nicolas sem dormir? Meu Deus. Mas, sabe qual que é o pior? O pior é que, quando o jogo, ele já veio fazendo betas desde janeiro, né? Eu joguei o beta em janeiro. Joguei o beta em fevereiro. Eu joguei todos os betas. E aí, quando finalmente lançou o jogo, meu Deus. Eu posso dizer que eu estou jogando o Dream Forte. E é o jogo que eu tenho mais horas no Nintendo Switch. Apareceu aqui. Você fez a retrospectiva do Nintendo Switch? Não fiz. Nem sei como faz. Não fez, cara. Deixa eu pegar o link pra você. Basicamente, ele é tipo aquela retrospectiva do Spotify. Sei. Então, e aí ele mostra os últimos jogos que você jogou. Ah, vamos ver. Ao vivasso aqui, ao vivasso. Calma aí, deixa eu achar o link aqui agora. Eu acho que vai dar que eu tenho mais horas de Brand Diamond. Mas tudo bem, vamos ver. Será? O meu deu Pokémon Unite, tipo, disparado. Tá ligado? Deu mais de 100 horas de Pokémon Unite jogar. Pera aí que eu vou achar o link aqui pra você. Eu já tenho mais de 100 horas no Brand Diamond. Caraca. É complicado. Mas assim, continuando, até enquanto você me manda aí. Pokémon Unite foi o que o... É um MOBA de Pokémon, né? O famoso que a galera começou a chamar no começo lá, começou a usar, que era o Pokélol, né? Que era o League of Legends de Pokémon. É um MOBA de Pokémon. E ele veio com um potencial absurdo. Ele ganhou o Game of the Year Mobile, não ganhou? Não. Infelizmente, não. Quem ficou com o game do ano de Mobile foi o Genshi. Ah, o Genshi. É, enfim, mas eu sei que... Eu achei errado. O Genshi não é desse ano. Tudo bem que o Genshi é um puta jogo, mas o Genshi não é desse ano, cara. Então eu acho que não poderia. É que ele é de outubro do ano passado, né? Então assim, ele não conseguiu concorrer ano passado. Ah, é? É, ele é de outubro. Setembro, outubro. Mas enfim, eu imagino que tenha ficado muito bem posicionado. Porque até a própria Pokémon começava a comemorar. Conseguimos tantos milhões de downloads. Toma aqui presente pra vocês. Aí eles mandavam... É, ficou... Acho que ficou em segundo lugar, se eu não me engano. Mas o jogo, nossa, o jogo foi uma expansão. Porque a galera... Acho que tanto pro competitivo, né? Uma galera abriu os olhos pro competitivo de verdade. Porque a gente vê muitos times brasileiros que estão em alto nível jogando... A nível mundial, assim. A gente pode colocar. Porque são jogadores que estão top 1 no ranking, sabe? Então... Tem muitos jogadores brasileiros que aderiram, que abraçaram o jogo. E tem clubes de futebol. Tipo que nem tem o Bahia que tá montando time. Você vê que tem uma galera que tá muito de olho. Então eu acho que o Knight chegou pra ficar e vai ficar. E ele já chegou, tipo, com uma gama limitada de jogadores. Ele teve primeiro acesso pra Nintendo Switch. Depois ele teve um outro lançamento pra celular. E aí quando lançou pra celular... Estou bom. Basicamente foi um jogo novo, né? Vamos dizer assim. Porque eles arrumaram muita coisa. Assim, eu acho que eles estão de parabéns. Porque eles estão ouvindo o que a comunidade tá falando. Eles estão ajustando o jogo. Deixando o jogo cada vez mais equilibrado. Esses últimos dias a gente teve... Com essa atualização de Natal a gente teve bastante... Qualquer um bugado. Só que eles também já estão corrigindo, tá ligado? Então eles estão de olho em tudo. E não tá largado, sabe? O pessoal tá levando bem a sério esse jogo que eles fizeram. Eu acredito que o objetivo deles é deixar cada vez mais a sério. Cada vez mais profissional mesmo, cara. Sim. A gente pode se aprofundar muito nesse jogo aqui. Só que eu acho que a gente poderia fazer um cast só pra falar dele. Mas eu acho que... Que de todos os lançamentos do ano... Pra mim, o Pokémon Unite foi, assim... O mais... Em top 1. Top 0, pódio total, né? Sim, com certeza. É legal falar que o Pokémon Unite, ele vai fechar o ano... Já tem 28 Pokémon pra você usar como personagens lá, como bonecos jogáveis. E provavelmente vai fechar o ano com... Provavelmente não, né? Acho que fecha o ano com 29. Porque a gente tá gravando esse cast... Vou datar o cast, não tem problema. A gente tá gravando esse cast no meio de dezembro, dia 16. Acho que dia 20 agora chega o Dragonite, né? Sim. Então vai fechar aí... Vai fechar aí pelo menos com 29 Pokémon jogáveis. Sendo que começou com bem poucos, né? Quantos que começou o jogo... Ah, eu nem consigo contar aqui. Eu não consigo filtrar por datas. É, nem... É, não vou cober. Mas começou com pouco. Começou com pouco. E foram... Lançaram muitos Pokémon no decorrer do... Assim, não começou com poucos. Assim, eu acho que Pokémon que foi lançado mesmo depois... Acho que agora a última oferta é a Sarina. Depois a gente teve a Blissey. Já que a gente vai... A gente vai entrar, eu consigo aqui, ó. Vamos lá. Lançados pós-game... O que entrou no game foi o Abyssal, certo? Charizard, Cinderace, Cramorã, Crustle, Eldegoss, Garchomp... A Gardevoir não, porque eu lembro que eu tive que comprar depois. Sim. O Gengar... O Gengar entrou no jogo. Greninja, Lucario, Machamp, Mr. Mime, Ninetales, Pikachu, Slowbro, Snorlax, Talonflame, Venasaur e Wigglytuff. Ele começou com esses. Aí agora já tem mais. Blastoise, Blissey, Decidueye, Gardevoir, Greedent, Mamoswine, Sylveon, Tsarina... Ah, e teve o Zero Hora também que começou no jogo, né? Pra quem fez a conta... Até agora nós tivemos oito pokémons novos e chegando o nono aí, em seis meses de jogo. É, não, tá perfeito, tá maravilhoso. E que venham mais, quero o meu Pidgeot, vou comprar imediatamente se tiver o Pidgeot. Já vou deixar claro aqui. E é isso. É, eu estou na espera, assim, minha expectativa do Pokémon Unite, basicamente, é o... É o Mimikyu e o Evio. Esses dois pokémons, meu Deus, eu preciso que eles venham, eu vou ser mim. Cinco. Exatamente. Continuando os lançamentos de jogos, tivemos o melhor jogo do ano. E não sou eu que tô falando. Calma. O jogo mais odiado e mais amado, porque bateu o recorde de venda no Japão no final de semana. Foi o jogo de pokémon que mais vendeu na história, no primeiro final de semana de lançamento. Bateu todos os outros jogos. Ele só perdeu pro Animal Crossing, que não é um jogo de pokémon, ficou em segundo lugar. Mas temos aí o Brilhant Diamond e o Shiny Pearl, os remakes tibizinhos de Sinnoh, né? Cara, o que eu posso dizer desse jogo? Maravilhoso, lindo, perfeito. O jogo é maneiro, o jogo é maneiro. Só que eu ainda acredito que, pra mim, não foi o jogo, tá ligado? É um remake. Vamos pôr, vamos pôr, lavar a roupa suja? O que que tem que melhorar nesse jogo? Mobilidade. A mobilidade dele não tá tão agradável. Você esbarra em coisas que você não queria esbarrar. Não dá pra andar de bicicleta, porque a bicicleta é muito rápida, é difícil de controlar ela. É... Questão dos pokémon miniatura que ficam andando atrás de você, adoro isso. Perfeito, maravilhoso. Mas tem alguns pokémon que... Eles precisavam ser do jeito que eles são na natureza, de fato? Melhor não, porque senão você ia ter um Weylord tampando a tela. Mas eles podiam ser proporcionalmente condizentes, assim, sabe? Que nem o Piplup andando atrás de você, cara, é uma delícia você ver o Piplup atrás de você. Aí você clica nele, ele dá uns pulinhos. Meu, é maravilhoso. Você colocar o Garchomp, ele começa a voar atrás de você. Dá até um pouco de medo. O Galeide vem correndo. Mas... Cara, é um pouco disso que eu fico incomodado, sabe? Porque eles tinham acertado no Let's Go Pikachu e aí erraram. Eu acho que se a gente se prolongar muito, assim, eu não sei. A nossa ideia é dar uma pincelada geral. Nós ainda vamos fazer um teste sobre o pokémon, então eu não vou me prolongar. Mas eu acho que eles tinham acertado no Pokémon Let's Go como um remake, como um jogo comemorativo. Bonito, atrativo. A gente jogou fácil, legal. Eles poderiam ter feito o remake naquela pegada, naqueles gráficos. E eu acho que ninguém reclamaria, cara. Não, ninguém reclamaria. O Pokémon seguindo, cara, o Venossauro seguindo era maravilhoso. O Machamp seguindo no Let's Go é muito top, tá ligado? A resposta do porquê eles não fizeram o igual, a gente nunca vai ter. Essa é a verdade. Tipo, a gente tem que perguntar pros desenvolvedores. Não foi a mesma empresa que desenvolveu. A empresa foi quem desenvolveu o Brighton e o Diamond foi a Yuka. Em parceria com a Game Freak. Então teve o dedo da Game Freak lá, até por questão de auditoria de algumas coisas. Ok, vocês podem fazer isso. É, tem que dar pelo menos o aval e depois falar assim, Não, beleza, isso aqui tá certo, tá ok. Mas, no geral, o jogo tá muito bonito. O jogo tá divertido. O jogo tá com um nível de dificuldade um pouco melhor. Então, assim, você não passa tranquilamente pela liga. Todo mundo que eu conversei perdeu pelo menos uma vez na liga. O Kato, a gente acompanhando o Kato jogar, né? Foi muito legal. Ele perdeu, tipo, três, quatro vezes pra Berta. Duas, três vezes pra Berta, que é a segunda da Elite Four. Então, assim, o jogo tá maneiro. Tem o Underground, tem comunicação. Tem uns pokémons que ficam andando na natureza lá embaixo. E é isso. O jogo tá maneiro. Se eu fosse falar, vale a pena comprar ou não? Poxa, eu tô 200% satisfeito. Não me arrependo de nada. E se alguém tomar a decisão de comprar, por favor, compra o Shining Pearl. Porque eu não conheço ninguém que comprou o Shining Pearl. Eu preciso trocar alguns pokémons. Obrigado. É isso. Se eu fosse comprar, eu compraria o Pérola. Com certeza. Ah, eu ia, mas... Que nem eu falei lá, até comentar aqui no cast, porque, né... Mas eu tenho a fita do Pokémon Pérola no Nintendo 3DS. Se eu quis comprar o Diamante, porque eu falei, pô, já tenho o Pérola, eu quero o Diamante. Então, eu fiz isso. Mas se eu soubesse que todo mundo ia comprar o Diamante, eu tinha comprado o Pérola. Pô, meu, o Pautia, ele é aquele meme... Sabe aquele meme do Venom Branco, que fica dançando, dando sarrada lá? Sim. Muito bom. Então, é o Pautia, cara. O Pautia é um pokémon que dá sarrada. Como alguém não quer um pokémon que dá sarrada, cara? É muito maneiro. Muito legal. Zero entendo essa galera que pega o Diamante. E também, agora, pulando 2020, pulando dos jogos para as animações, para o anime e outras coisas que tiveram. O anime, a gente já conversou algumas vezes em alguns casts. Está tendo Pokémon Jornadas. A saga está maneira. Teve uns episódios especiais. Se vocês acompanham o Café com Meow, que eu gravo todos os dias de manhã, vocês sabem. Teve um episódio especial do Bright and Diamonds Shining Pearl, que foi um episódio de algo palco. E muito maneiro. O episódio ficou bem legal. Bobinho, meio de boas lá, mas é nostálgico. E confirma algumas coisas que foram confirmadas vagamente no mundo pokémon. E foi bem maneiro. Temos o Ash correndo para ser campeão mundial, né? Que eu acho que é o que queremos ver, né? As batalhas do Ash contra os melhores treinadores do mundo. Exatamente. E ele está treinando para isso. E o Go indo atrás do Mew. Então, esse ano foi literalmente isso. O que aconteceu? O que ele fechou? Eu cliquei naquele link que você falou. Eu fiz o login. Ah, agora eu tenho que dar... Peraí, deixa eu pausar aqui. Depois eu dou play na retrospectiva aqui, porque eu quero fazer junto com vocês. Boa. E, além disso, tivemos o início da série... Você quer falar mais alguma coisa do anime? Desculpa. Cara, eu acho que... Não tem muito como a gente falar. Eu acho que o anime está numa pegada legal. Tem como melhorar? Tem. Tem como melhorar. Acho que é possível melhorar. E eu espero que o ano que vem melhore. Mas a gente sabe das limitações, dos pontos altos, dos pontos baixos. A gente repete, cansa de falar nos podcasts de anime, né? Posso colocar uma expectativa para o anime para o ano que vem? Pode. Ver eles pegando as DLCs de The Crown Tundra e de Isle of Armor e trazendo isso para o anime. Por exemplo, o Ash indo para Isle of Armor, conhecendo o Mostarda. E o Ash e o Goh treinando com o Mostarda. Eu não preciso que eles peguem o Kubfu. Não preciso, não preciso. Mas eu queria ver o Kubfu lá. Eu queria ver eles jogando. E, provavelmente, se alguém for pegar o Kubfu, acho que entre um e outro, acho que o Goh pegaria. Cara, os dois podem ter o Kubfu, essa é a parada, cara. Só que os dois poderiam ter o Kubfu e cada um poderia virar um tipo diferente. Poderia treinar um estilo diferente, cara. Eu acho que é uma expectativa válida. E não ia diminuir, nem deixar nenhum ou outro muito apelão. Eu vou deixar claro que eu não tenho essa expectativa, porque eu sei que eu vou me frustrar. Porque já apareceu quem são os treinadores dos dois Ushifu. Sim. Então, assim, é uma expectativa que eu tô deixando lá embaixo. Mas a parte de querer que eles vão pra esses lugares, que eles visitem essas lendas, esses mitos. E apresentem isso do mundo Pokémon no anime. Eu tenho minha expectativa bem alta. Cara, a minha maior expectativa é ver como que vai se fechar esse arco em relação ao Ash batalhando na liga, tá ligado? Eu quero ver ótimas batalhas. E eu queria ver, por exemplo, em Galar, quando a gente termina o jogo de Sword Shield, a gente vê que é um mata-mata ali, né? Pra poder chegar até a final. E eu quero ver esse mata-mata acontecendo, real. Quero ver a Cynthia vai batalhar com alguém. Então eu quero ver a Cynthia batalhando com esse alguém, entendeu? Vai ser a Bia, vai ser... Isso falaram no anime. A Cynthia tá no top 8 da Masterclass. Então, assim, espera-se que o Ash vai enfrentar a Cynthia em algum momento. Então, mas pra ele chegar lá, aí vai ser uma chave, né? Não vai ser um mata-mata? Não sei. Pra chegar até o... Então, no jogo é um mata-mata, né? No jogo é um mata-mata. Se for um mata-mata, eu quero ver esse mata-mata. Quero ver todas as partidas. Eu quero ver todos os treinadores batalhando. Não preciso saber como eles chegaram ali, mas eu quero ver todos eles batalhando. Perfeito. Tomara. Tomara. Vê se ia ser maneiro. É. Temos também uma das séries que tá ficando muito insana, que é a série Evoluções. Pokémon Evoluções. E eu já vou bater palmas aqui pro canal de Pokémon do YouTube do Brasil, que eles estão fazendo ela dublada. Isso... Cara, achei top. Muito obrigado, porque a gente gosta de ter esse conteúdo pra gente aqui. É muito bom. E as dublagens estão muito boas. É aquela coisa, tipo assim, a gente não liga de ler a legenda. Mas só de saber que a galera tá se preocupando em dublar, em trazer o negócio pra nós, brasileiros, a gente já fica feliz porque, porra, a gente não tem uma tradução de jogo, tá ligado? Por exemplo, o Diamante Pérola não veio traduzido pra português do Brasil, tá ligado? É, exatamente. Então, tipo assim, a gente não tem nada. A Nintendo não olha pra gente, a gente não tinha uma distribuidora aqui, por exemplo. Então, tipo, quando vem o negócio pra nós, aí é sensacional, cara. Eu acho que a gente tem muitos jogadores de Pokémon, tipo, se você for pegar o VGC, o TCG, nós temos muitos jogadores brasileiros que vão lá fora e conseguem fazer vários campeonatos bem, que se destacam, sabe? A gente tem nomes brasileiros. Então, tipo assim, nós desistimos, estamos chegando, tá ligado? Então dá uma nota a nós. Exatamente. Olhem pra nós, olhem pra nós. Pô, produtor de conteúdo. É. Temos um monte de produtor de conteúdo que faz um trabalho da hora e é... É, tem um que chama... Tem um que é o Falamial. Nossa! Exatamente. Nós, ó, voltando a falar do Evoluções, inclusive na data de gravação desse cast, teve o sétimo episódio de Pokémon Evoluções. Pra contextualizar o que é o Pokémon Evoluções, eles pegam episódios ou acontecimentos dos jogos e eles fazem uma animação disso. Então teve... O primeiro foi qual? O primeiro foi o de Galar. Foi basicamente o Leon enfrentando... É, meio que... Indo enfrentar, né? Se preparando pra enfrentar o nosso personagem, o protagonista, vai. Isso, exatamente. Então ele mostra aquele momento de insegurança do Leon, tipo, tentando salvar os meninos, né? Depois da batalha com o Eternatus, ele lembrando das coisas. E aí ele vendo, tipo assim, porra, eu não fui suficiente naquele momento. E o maluco foi, sei lá. E aí ele fica meio inseguro. E aí ele acaba desenrolando, né? Eu acho que o Mario também... É legal, é legal... Não, não, eu vou falar. É legal o Nicolas falar. E aí ele acaba desenrolando, mas não. Aí o Charizard dele olha pra ele e fala, vamos lá. Eu dei uma segurada, eu dei uma segurada. Na hora que eu... Ah, aí eu... Droga. Aí eu dei uma segurada, deu... Ah, desenrolado. Aí você não deixou. É, não vou deixar. Não deixou passar. Mas assim, eles estão fazendo em contagem, em regressivo, né? Foram... Foi o Galar primeiro, depois foi a Lola. Com o episódio da Lily, muito maneiro. A Lily com a Luz Amini. Sim. Depois... É, foi indo pra trás, até que hoje foi o episódio de Jotô. Então assim, em teoria, talvez tenha mais um episódio só. Mas é uma teoria, talvez eu esteja errado. Assim como foi Twilight Wings, né? Twilight Wings teve acho que oito episódios também. Mas é uma websérie maravilhosa. Tá muito bem feita, muito bem desenhada, muito bem animada. E muito bem dublada, então... É um curtinha, é um curto. Ponto pra Pokémon aí em 2021 de trazer isso. E eu acho que acaba ainda esse ano, né? Acaba, eu acho que é pra acabar esse ano já. É, porque lançaram muitos episódios essas semanas. Sim. Bom, fazendo até uma pausa aqui, eu quero ver minha retrospectiva do Nintendo Switch aqui. Eu dei play aqui, tá fazendo um loading no play, mas tem um outro play do lado. Eu vou dar play. Veja como você se divertiu. Vamos analisar o tempo que você passou jogando aqui. Compartilha a tela aí. Pera aí, tô compartilhando a tela. Ano passado você jogou quatro jogos. Você jogou nove jogos. Ah, eu joguei nove jogos. No ano passado... Ele compara com o de hoje e o ano passado. Ele faz essa comparação. Maneiro, maneiro. Um total de 345 horas. Ano passado você ficou 308. Calma que tem tempo. Dá pra passar. Dá pra aumentar esse recorde. Caraca, vai passar. Nada que tem dois dias aí jogando. Não, não. Já passou, né? 308 pra 345. É, já passou. Tchan, tchan, tchan. Seus jogos mais jogados assistindo. Caraca, Pokémon Unite. Mano, mas olha a diferença. Pokémon Unite. Porra, vai passar. 113 horas, Pokémon Brilhant Diamond. 112 horas. E tô pra falar que você jogou mais Pokémon do que eu, cara. Pokémon Unite. É, provavelmente. Caraca, o mês de março você não jogou. Nossa, o mês de março eu não joguei. Eu não consegui jogar por algum motivo. A novembro, que foi o lançamento de Brilhant Diamond, eu desosei de jogar. Top. Ah, ia dormir, deitava na cama e ia... Caraca. Sexta-feira, 26 de novembro, você acumulou 12 horas de jogo. Nesse dia você passou 12 horas com o Brilhant Diamond. Não, o meu horas seguidas foi 8. Teve um dia que eu fiquei 8 horas jogando Pokémon Unite. Acho que foi um domingo. Eu conferi, foi um domingo que eu fiquei aqui jogando. Ah, nossa, ele fala até 162 horas no modo TV, com a base do Switch, né? E 183 com... É que eu coloco na plataforma de stream. O que é isso aqui? Pontos de ouro, pontos de platina. É bom isso aqui? Ah, é o que você ganhou, eu acho, comprando o jogo. Você compra o jogo e tu vai ganhando isso aí, né? E eu posso usar pra pegar desconto? É, acho que é. Legal. Não precisa... Esperamos que você tenha se divertido. Obrigado por, novamente, essa é a sua chance para gritar para o mundo. Provavelmente vai ter o botão pra compartilhar agora. Escolha o seu favorito. Cada tela tem um botão. Escolha o seu favorito, e aí? Qual foi o seu jogo favorito? Cara, o meu jogo favorito, eu tenho aqui Brilhant Diamond, Sword, tenho o New Snap, tenho o Unite, eu tenho o Sega Mega Drive, Nintendo 64, Legend of Zelda Breath of the Wild. Cara, eu vou ser bem honesto, bem honesto mesmo. O jogo que mais me deixa feliz jogando é o New Snap. É o jogo que eu fico mais, tipo, feliz jogando, assim. Que maneiro, que maneiro. Temos aqui nossa... Ah, e a gente tá falando de retrospectiva, eu nem sabia disso aqui. Esse aqui, ele até ofereceu pra mim aqui, ó. De acordo com sua história, que veja alguns jogos que você pode não ter visto. Isso aqui eu queria muito jogar. O quem? O Pokém Tournament. O Pokém Tournament DX. Queria muito jogar. Ah, é um X1, né? É um X1 Pokémon, né? É, lutinha de Pokémon. É legal. É isso. Pode pensar, né? É. Bom, continuando, vamos agora pra um dos nossos tópicos mais falados em casts, em lives. Na vida real também, né? Sim. Que é o nosso querido Pokémon TCG. Eu vou até abrir aqui, até pra gente não deixar falhar. Deixa eu abrir uma fonte confiável de águas lindói aqui. Sempre bom ter uma fonte confiável aberta. O site só é meio lento, mas tá tudo bem. Bom, beleza. Até pra ver se eu não falei muita besteira quando eu passei com o Nicolas, mas... Nossa, a primeira coleção lançada em 2021 foi a Battle Styles, que é o estilo de batalha, né? Foi a primeira coleção lançada em 2021. Deixa eu ver se voltando pra trás aqui na Shining Fates... Ah, não. A Shining Fates foi a primeira. Verdade. A gente teve Shining Fates esse ano ainda. Verdade. Na verdade, é isso mesmo. Assim, a gente tá falando em âmbitos de Brasil. Se a gente for levar ao pé da letra, a primeira coleção lançada nesse ano foi a coleção de 25 anos de aniversário do McDonald's. Só que pro Brasil, Brasil sendo Brasil... Veio só em setembro. Isso só veio em setembro, mas lá nos Estados Unidos foi dia 9 de fevereiro. E a primeira coleção... Então, você foi muito feliz porque veio, né? Obrigado por ter tido aí. Não, verdade. Até então, não era... Não tinha, a gente não sabia se ia vir ou não. A gente ficou no desespero. A gente tava pensando, literalmente, em importar. Só que não deu pra importar. Porque, simplesmente, a galera esvaziou todos os estoques de tudo que tinha a ver de Pokémon lá nos Estados Unidos. Então, a gente ficou preocupado. Tipo, porra, a gente nunca vai ter essas cartas. Exato. E a primeira coleção foi a... Só que não, chegou em setembro. Chegou mais pra frente. É uma coleção linda. É coleção de 25 anos. É um marco, então vale muito a pena. E a primeira coleção foi a Shining Fates. Que, jogável, de jogar, jogar... É uma coleção que só apresentou algumas cartas, como Delmise Vimax, Crobat Vimax, teve o Dito V e o Dito Vimax nela, o Cramoran Vimax. Mas, no geral, ela é uma coleção de Pokémon Shiny, né? Que é aquela coleção que tem... Sim, queremos. Bonita. Coleção pra coleção... Aquela coleção pra coleção. O Shiny Vault dela, o nome em inglês é Shiny Vault, tem 122 cartas. Sendo que, da 105 a 122, é Pokémon V. E, da 104 a 1, é Pokémon comum brilhante. Eu tenho a linha de Decidueye, o que me deixa mais feliz. É maravilhoso. E a carta Shiny. É bonito demais. É muito linda. E aí, sim, beleza, a gente teve o Estilos de Batalha, né? Que foi o que introduziu uma mecânica nova no Pokémon Shiny. Em 2020, a gente teve a mecânica dos Pokémon V, né? Que foi o lançamento da coleção Espada Escudo do Bloco. Espada Escudo começou em 2020. E, em 2021, a gente teve o início do Estilos de Batalha, com golpe fluído e golpe decisivo. É um negócio que tá jogando firme e forte até hoje, né? Firme e forte mesmo. Os decks são muito absurdos. É, os ursos que lançaram na primeira coleção estão ainda trabalhando até hoje. É isso. Alguns demoraram mais pra ver jogo. É, os ursos... O urso vermelho, né? Demorou um pouquinho mais pra ver jogo, né? Ele chegou hypado, mas ele não viu tanto jogo no início. E o urso azul, full time, dando trabalho. E eles mesclaram, né? Eles pegaram um pouco antes da rotação. Então, eles jogaram também com o Swag Team. Então, foi bem equilibrado essa primeira coleção, né? Sim, exatamente. Aí, depois tivemos Reinado Arrepiante, fazendo um overview aqui rápido. Que teve uma das cartas favoritas do Nicolas, que é o Zero Hora Vi. Grande, Zero Hora. Tem uma arte alternada. Eles começaram... Foi nessa coleção que eles começaram com isso, será? Ou Voltagem Vívida já tinha? Eu não lembro. Mas começaram com umas cartas full art, de arte alternada. Assim, eles começaram a vacalhar o rolê. Eles começaram a fazer uma coleção... É, eles olharam pra cara de colecionador e falaram assim, ó... Com duzentas cartas. Com duzentas cartas. É, exatamente. Duzentas cartas... Mais de duzentas cartas, com quase cem cartas, tipo... De raridade superior. Aí, a galera começou a falar... Nossa, quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Coleção Reinado Arrepiante tem doze cartas douradas. Eu não vou fazer a conta de quantas rainbow ela tem. Não vou fazer a conta de quantas full art, mas é a coleção mais difícil de fechar, eu acho. No geral. É uma coleção insana de fechar. Não dá, é muito difícil. E tende a piorar, né? Tipo, pra colecionador, triste. Pra jogador, legal. É, já já a gente entra na expectativa pro ano que vem. Pra falar desse tende a piorar que você mencionou aí. Tivemos Céus em Evolução, Evolving Skies, que foi a coleção dos Eevee, né? Maravilhosa também. Tu vai dizer que foi, eu acho, uma das coleções que eu mais gostei. Eu também, cara. Pô, tem as evoluções do Eevee. Teve a volta do Raikwaza. Teve a volta do tipo dragão, né? Foi o retorno do tipo dragão. Sem fraqueza, né? Legal lembrar que como o Fada não tá jogando, o dragão veio sem fraqueza. Eles não tão apelões, mas estão sem fraqueza. Exato. E com as cartas V de arte alternada, tem um Noiverne maravilhoso, parecendo Batman em Gotham City. Sabe quem esse Noiverne me lembra? Eu sei que ele é um morcego, que é a referência que é a Arkham City ao Batman. Mas ele me lembra de um desenho que eu assistia quando era moleque, que era Gárgulas. E ele me lembra muito, tipo, o jeito que a estátua do Gárgula ficava quando tava parada, sabe? Nossa, ficou muito maneiro. Umbron Vimax, Raikwaza Vimax, cartas valendo tipo milhões, 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 milhões. Em alguma moeda, ela vale milhões. Cara, é uma coleção bonita, é uma coleção ligante. Ela trouxe vários pokémons para o meta. Só o único problema dela foi que quando ela veio pro Brasil, ela não trouxe as primeiras evoluções do Eevee. O Flare é um V, o Jout é um V e o Vapor é um V. Eu acho que isso me deixou bem triste. Corrigindo aí, não quando veio pro Brasil, quando veio pro Ocidente, né? Porque no Oriente, esses três vieram dentro da coleção, as versões regulares. Mas aqui, pro Ocidente, eles vão vir em umas latas como carta promo. Aí, tipo, você tá no meio da coleção lá, tem uma carta, Jout é um Vimax. Uma carta, Vapor é um Vimax. Uma carta, Flare é um Vimax. Só dos três de canto que isso aconteceu. Depois tivemos a melhor coleção do ano, né? Dá pra falar que foi a melhor coleção do ano, né? Sem medo de ser feliz. Ah, eu achei a melhor do ano. Pra mim, ainda, eu prefiro o Céus e a Evolução. Só que foi, eu acho que a coleção mais divertida de abrir. Não, é a melhor coleção do ano. É a melhor coleção do ano. Ah, sim. A coleção de celebrações é... Nicolas, olha esse Pikachu. Você escreveu, você vai escrevendo. Tá, o Pikachu. Eu preciso desse Pikachu ainda. Eu não tirei esse Pikachu. Aí, você pegou o meu. Então, assim, você perdeu, Jout. Pegou o meu que era repetido. A coleção de celebrações veio com umas cartas maravilhosas. Só com Pokémon lendário. São 25 cartas na coleção principal. Sendo que, de diferente, vai ter o Pikachu da Jungle na versão Full Art. Aquela arte antigona dele. Pikachu voador V, Pikachu voador Vimax. Pikachu surfista V, Pikachu surfista Vimax. Os lendários de Galar, eles vieram na forma V. Foram os únicos que vieram como V. Os outros são todos Pokémon regular. Todas as cartas da coleção são holográficas. Temos uma pesquisa de professores com o professor Carvalho. Onde o bracinho dele sai da carta e escreve. Onde tem o texto do efeito. Maravilhosa. A versão Full Art dela. E um Mewzinho Shine dourado. Maravilhoso. E aí, a parte divertida, né? Que temos a coleção clássica de celebrações. Que era o que podia vir dentro. Que eram cartas mais antigas ainda. Charizard, Base 7, Venossauro, Blastoise. Impostor do professor Carvalho. O meu, Chai. Ombro, 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 Star. Magicarpa, Shine. Pikachu de aniversário. Quem assistiu meu vídeo abrindo Squad Packs. Vê lá, vê lá. Porque eu tirei uma parada muito da hora. E eu fiz uma parada muito da hora com esse Pikachu de aniversário no final. Então dá uma olhada lá que ficou maneiro. E temos, tipo, cartas que foram muito marcadas por gameplay, né? Tipo, cartas que jogaram muito no decorrer. Eu não sei se Charizard, Venossauro, Blastoise. Acho que porque são os iniciais. O Pikachu promo de aniversário. Eu acho que ele não deve ter jogado bem. Imagino. Não. Mas as outras, Rockets ápidos, a Clefa, a Shiny Magicarpa, talvez também não tenha jogado bem, mas é uma carta icônica. O Umbro, o Star também não deve ter jogado bem, mas é uma carta icônica. Mas as outras são cartas que realmente viram jogo. Mewtwo X, Xerneas X, Mega Requaza X. Não, o Xerneas não viu. O Xerneas não viu o jogo. Não, tinha deck de Xerneas. Ô, louco. Não, não, não. Eles colocaram aí por causa de tipo fada. Por causa de tipo fada? Mas ele não viu o jogo não, cara. Não. A Yvital viu muito mais jogo do que o Xerneas. Não, mas tinha o deck. Eu lembro. Eu enfrentava o deck de Xerneas e de Jomancy. O Xerneas e Jomancy é uma coisa. Que ia Zerneas X. Ele fazia os esquemas que ele trocava, as energias. Só que aí você fazia uma combinação diferente. Mas o Xerneas X não jogou igual a Yvital. Isso com certeza. Não, mas eu não tô comparando ele com a Yvital. Se você falar assim, tipo, Mega Requaza. Mega Requaza não jogou tão bem quanto Nightmarge. Ah, não. Mega Requaza deu um trabalho. É, mas não jogou tão bem quanto Nightmarge. Eu acho que o Xerneas tá aí mais pelo tipo fada do que pelo que ele jogou. É uma teoria, né? É. Na minha cabeça? Talvez. E por último, temos a Tupulele GX, que vai voltar em breve numa coleção nova aí. Na forma de Illuminium V. Com outro nome, com outra arte. O mesmo efeito. Fazendo a mesma coisa. Baixa, põe no banco, busca o apoiador do deck, põe na mão. Perfeito, perfeito. É isso, coleção de celebrações maravilhosa. E por último, nós tivemos a coleção que chegou agora, há poucos dias atrás. Que foi a Fusion Strike. Tivemos a maior coleção de Pokémon CG ever. Tipo, é a coleção com 284 cartas. É muita carta. E veio com um novo estilo de batalha, que é o golpe fusão. Então, temos golpe decisivo, golpe fluido. E agora temos golpe fusão, né? Então, tem um podcast nosso, o último podcast nosso da rotina diária, que não é o Café com Miao. Tem lá o podcast falando sobre TCG com a galera do Dragon News. E também umas artes maravilhosas, lindas e caras de Gengar VMAX e tudo mais. Ah, eu já consegui todas as douradas quase. Falta o Power Tablet e a quadra de treino. Eu tenho a FLEF já também aqui, tem que marcar. E tenho as duas energias. Ó, sucesso. Essa coleção, ela é gigante. Ela tem muita carta ultra rara também. Mas você percebeu que ela é bem menor em carta ultra rara do que a Chilling Rain? A Chilling Rain tinha uma lista enorme de carta ultra rara. Essa daqui, aqui no scroll da página, dá uma página? Tem quantas aqui? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes seis? Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro cartas. Quarenta e cinco. Quarenta e seis cartas. Então assim, ela tem menos cartas ultra raras, mas assim, é uma coleção fantástica. Que teve o Family Box no meio junto pra dar uma derrubada nela, mas é isso. É diminuída no tesão. Mano, as cartas, elas são bonitas, mas elas são bem ruinsinhas. Tipo, o Cário, o Bellum. Então tipo assim, você fica bem tente de tirar essas cartas. O Chandelure Vimax é maravilhoso. Mas aí você tem o Mio, né? É bem bonito. É, você tem o Mio, você tem o Interion Vimax, que tá maneiro também. Você tem o Gengar Vimax. Tem umas cartas que salvam muito bem a coleção. Genesect V, Dodrio V. Meu Deus, Dodrio V. É isso. Boa. O que você achou do TCG com esse pacotão? O que você achou como alguém que joga? O que você achou dele? Cara, eu gostei, basicamente. Eu tô gostando do rumo que o Pokémon tá indo. Tá, a gente tá indo pra um formato muito frenético, né? Que é um formato que você errou em um turno, você tá fora do jogo, basicamente. Então, sei lá. Eu gosto de como tá até a certo ponto, se dizer assim. Porque eu gosto do jogo mais pensado, do jogo mais cadenciado, tá ligado? E eu acho que o jogo te possibilita várias estratégias diferentes que você consegue. Tem vários decks no meta, então você consegue fazer bastante coisa. Claro que agora o Mio chegou pra avacalhar tudo, né? Mas até então você tinha vários decks, tipo, que você entrava no torneio e podia pegar qualquer coisa, tá ligado? Então eu tô gostando muito do meta diferenciado, do meta diverso. Diversificado. Diversificado, isso. Diversificado. Não sei se é pelo caso do online, tá? Porque o online a gente possibilita montar muitos decks, trocar de deck rápido também. Você consegue montar vários decks em uma semana. Toda semana tem um deck diferente aí, se você for um jogador regular. Então essa possibilita você testar muitas coisas. E se contornei todos os dias online, possibilita que você tá sempre trocando deck, sempre tá testando coisa nova. Então o meta muda muito. Então possibilita a gente ver mais coisas mesmo, mais listas mesmo. Talvez quando a gente voltar pro jogo físico, a gente comece a rever as mesmas listas. E também é uma coisa um pouco mais cara montar outras listas. Então a gente acaba vendo os decks meio padronizados, talvez. Mas no geral eu tô bem satisfeito. Comecei a colecionar mais também. Então eu tô feliz com as minhas coleções. Pra colecionador de Pokémon do CG, foi o ano de ser colecionador de Pokémon do CG. Principalmente por causa das cartas de 25 anos. Elas têm uma tendência a valorizar muito alta. Elas não vão ser... não vai ter produto sendo reprintado com elas. Então assim, é uma coleção única. Você pegou esse ano, você pegou. Você não pegou esse ano, você tem que dar muita sorte de achar em algum lugar. Porque a galera que é mais scalper, assim, que vai querer ir atrás, vai procurar. E falando de game, eu não sou um jogador tão frenético. Eu jogo agora mais o físico, agora que voltou. E eu não costumo fazer decks, tipo, tier S do meta. Tipo, Milvimax, essas paradas. Então, esse ano aqui eu consegui jogar com... Até nesse ano aqui, já falando finalzinho de ano. Porque foi quando a gente voltou. Que eu consegui jogar com Jumpluff, de Golpe Fluido. Achei divertidíssimo. Deck bom, deck tranquilo de jogar. Deck da hora. Dá pra ganhar com ele. Dá pra dar trabalho. É bem interessante. Deciduai, a Coruja. Sem ter o que falar. Porque o deckzinho de Coruja com o Interium ficou muito legal, muito bom. E agora eu tô jogando de Malamar, Golpe Fluido. Que também, o primeiro dia que eu fui jogar de Malamar, peguei segundo lugar já. Então, assim, eu espero ficar em primeiro todos os... Não espero. Eu não jogo com deck meta pra, tipo, pra ele me trazer esse resultado. Mas são decks que são interessantes. E conforme você vai jogando, você vai pegando o jeito deles e vai avançando. E agora, tivemos uma frustração muito grande esse ano sobre o Pokémon TCG, né? É, a gente teve uma expectativa e uma frustração. Porque nós tivemos um anúncio que nós iríamos ter o Pokémon Live, né? Que é essa nova plataforma pra a gente jogar Pokémon TCG online. E do mesmo jeito que ele veio... Ele foi embora. Ele não veio. É, vamos dizer assim. Ele nem chegou. Porque... É, porque a gente ficou sabendo que ele ia vir. Acho que a gente ficou sabendo que em setembro, outubro. Bem, assim, próximo. E aí eles falaram... Não falaram, né? Mas, ó... Tava rolando o burburinho de que ele ia vir junto com a coleção do Fusion Strike. Por causa que vazaram os códigos, os produtos, tudo na coleção. Porém, eles não conseguiram terminar o jogo até novembro. Então, eles adiaram pro começo do ano. Quando é o começo do ano? Janeiro, fevereiro, março? Não sabemos. Mas já sabemos que a nossa plataforma atual está atualizada com a nova mecânica do V-Stars. Os viastros. Então, talvez a gente fique com ele aí, com essa plataforma, até fevereiro, março, talvez? Por aí. É, assim... O que aconteceu foi que eles soltaram algumas notícias sobre o Pokémon TcG Live. Fizeram um site. Tem lá o anúncio, tudo certinho. Porém, eu não lembro onde foi falado que ia ser lançado esse ano. Mas acabou que ele não foi lançado esse ano. É isso que o Nicolas falou aí. Os códigos da coleção Golpo Fusão no exterior, nos Estados Unidos, já vêm com o logo do TcG Live. Então, assim, entendia-se que ia acontecer alguma coisa por ali. Mas aí eles entraram em um anúncio oficial. Inclusive, foi bem triste, né? Porque a gente lançou o podcast que a gente tinha gravado sobre o... Se preparem para o TcG Live. Algumas horas depois, algumas, eu digo, uma ou duas horas depois, a Pokémon vai lá e avisa. Ó, é 2022. Então, assim... Esquece isso aí. É isso. Você é uma pessoa esperançosa? Começo de 2022. Você é uma pessoa que não quer se frustrar? Dezembro de 2022. É isso. 2022. Que alguma hora vai chegar aí. Exatamente. Então, tem lá o nosso podcast. A maneira de se preparar, por enquanto, ainda não mudou. Então, escutem lá. Algumas coisas só que mudaram do que a gente falou lá por causa dos anúncios. Mas, temos aí a plataforma do TcG Online que a gente usa hoje. Está com os dias contados para mudar para uma plataforma melhor. E mobile, né? Finalmente mobile. Bom, o que faltou a gente falar, então, foi falar um pouco sobre as nossas expectativas para o ano que vem, né? A gente já citou um pouco em cada tópico o que a gente espera de DLC, coisas do anime. Só que eu acho que a gente pode falar agora, no geral, o que a gente espera. Porque esse foi o ano de 25 anos de Pokémon. Bom, então, esse ano de 2021 tende a ser o melhor ano, realmente, de Pokémon que nós já vimos. Porém, a gente somos sonhadores e a nossa expectativa é sempre alta. E, enquanto a gente puder sonhar, a gente pode continuar sonhando e, né? Torcendo para que as coisas melhorem sempre. Vamos brincar de futurologistas. Isso. Qual é a sua maior expectativa para o ano que vem? Eu já quero começar falando aqui, ó. Você me perguntou. Porque em janeiro... É, é. Então, eu estou perguntando, Vitor. Qual é a sua maior expectativa? Pode falar. Qual é a sua? O que você ia falar? Não, porque o que acontece? Em janeiro, a gente já tem marcado o Pokémon que é a lenda de Arceus. Não, não tem essa expectativa que ele vai vir traduzido. Então, Legends Arceus. Legends of Ar... Legends Arceus. Exato. Legends Arceus. É um jogo que está vindo com a promessa de ser totalmente diferente do que a gente já está acostumado a jogar, né? Sim, os Pokémons se matam. Eu tenho uma expectativa muito alta nesse jogo. Eu também, muito alta. Porém, nesses últimos dias, eu estou me conformando que eu quero que ele, no mínimo, no mínimo, seja um Pixelmon melhorado. Pixelmon, o Pokémon de Minecraft. Exatamente. É, é o que ele vai ser. Se ele me trazer... Só que, assim, uma coisa que já falaram é que ele não vai ser mundo aberto. Tá. Se ele conseguir me trazer a experiência do Pixelmon para um jogo da franquia, eu já vou estar feliz. Eu estava aqui falando que eu queria um Zelda de Pokémon. Não quero mais. Mas eu quero que, no mínimo, eu tenha a experiência que eu tenho quando eu estou jogando o Pixelmon, tá ligado? Se eu tivesse a mesma experiência... Na real, eu acho que vai ser um Zelda. Eu falo, nossa, eu quero jogar. É isso mesmo. É um Zelda de Pokémon. É um Breath of the Wild de Pokémon. Porque o Zelda, ele é um nível muito alto, cara. É um nível que poucos conseguiram chegar, cara. Assim, vamos lá. Poucos conseguem chegar. Vamos pôr algumas coisas na mesa. Ele não vai ser uma cópia de Zelda com... Eu não espero o detalhe gráfico do Zelda, porque não é a mesma empresa que faz. E ainda já vimos em trailers que o detalhe gráfico, que o corte dos pixels não está perfeitamente feito. Aí é que tá, meu amigo. Não, isso aí... Não estão sabendo colocar o jogo em 60 FPS. Não, isso aí não... Eles não estão sabendo fazer isso. Nunca souberam. Quando eles conseguirem fazer isso. Em Sword Shield, Nicolas. Taca um B-Sharp Gigantamax, Dynamax, lá pra você ver. Ele tem um aro na cintura, o B-Sharp. O aro fica com seis arestas. Não, mano, não dá. Então, é um... Tipo assim, eu não ligo muito pra gráfico, não ligo. Só que você consegue enganar. Você consegue fazer os gráficos... Ah, não. Se você jogar no Switch, você não vai nem sentir. Você não vai nem sentir se você jogar no Switch. Então, cara... Pra um game portátil... Só que eu fico muito ainda... Eu fico revoltado, sim, por eles me trazerem um Zelda na mesma plataforma. E a mesma, teoricamente, a galerinha lá, que é vizinho, primo, sei lá, não consegue fazer uma coisa parecida, tá ligado? Ah, não. Eles não são primo, não. Eles não são nem parentes. Eles são, tipo... Olha o grupo. Não. Eles estão lá do lado. Vizinho, um do outro, mano. Não é nada. Se ela perguntou, dá uma dica aí como é que faz pra rodar o jogo desse jeito. A Nintendo só falou pros dois. Como que eu faço uma água nessa? Eles são, no máximo, colaboradores de uma mesma empresa, de setores completamente diferentes. Ah, mano. Então, eu não quero deixar a minha expectativa. Então, não fale pra mim que vai ser um Zelda. É um Pixelmon. Não, mas o que você espera do Zelda? Você esperava o detalhe gráfico do Zelda? Não. Eu espero um mundo aberto. Eu espero pegar, pular da montanha e voar, cara. Eu espero ver uma montanha lá na frente, sair andando e chegar. O Zelda é um mundo aberto? É considerado um mundo aberto? Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Hoje, eu não vejo o Zelda como mundo aberto. Eu vejo que você tem uma ampla área pra se divertir, mas ele não é um mundo aberto completo. Eu acho que em algumas situações do Zelda, você tem áreas de loading, quando você vai entrar numa dungeon, entrar em algum lugar e tal. Ah, não. Até aí, ok. Até aí, tudo bem. Agora, você poder explorar uma região grande, você ter um cenário inteiro pra poder explorar, aí tudo bem. Aí eu espero isso também. Mas eu não comparo com um mundo aberto tipo Skyrim, sabe? Eu não acho que é um mundo aberto estilo Skyrim. Eu acho que é um mundo aberto estilo Zelda, que é um mundo aberto um pouco mais limitado. Se bem que eu comecei a jogar o Zelda Breath of the Dead e eu vi que o mapa dele é gigante. Então, assim... Você tá manjando? Então, tipo assim, você tá jogando Zelda, aí você vai jogar o Pokémon, você espera que seja... O Genshin mesmo que você tá acostumado a jogar. Se for, tipo, o Genshin... O Genshin é mundo aberto. Tá top. É isso que eu quero, tá ligado? Eu quero poder... Pular na montanha. Não, acho que não vai ser assim. Tem que pular na montanha, atacar os... Tá ligado? Voar e jogar Pokémon e surfar no Pokémon e, sei lá, usar Pokémon pra realmente empurrar alguma pedra, quebrar alguma pedra. Precisar fazer umas coisas dessas, entendeu? Eu acho que assim, eu não sei se vai ser perfeito do jeito que a gente tá imaginando ainda. Mas eu acho que vai ser um salto. Vai ser uma inovação. O nível de inovação desse jogo vai ser um absurdo comparado com o que a gente tem hoje de Pokémon. Eu não, assim, nada contra comparar ele com o Zelda, mas eu não consigo comparar ele com o Zelda porque eu sei que são empresas completamente diferentes, uma não tá nem aí porque a outra tá fazendo. Essa é a verdade. Então assim, é aquele negócio, tô fazendo de um jeito aqui, você quer fazer igual? Não, não, eles não têm isso. Eles têm outras empresas que desenvolvem de outros jeitos e é isso, a gente só aceita. Inclusive, eu não sei o nome da empresa que tá desenvolvendo Legendas Arceus. Eu não sei o nome da empresa que tá desenvolvendo eles. Mas enfim, falando... A gente pode gravar um cast só de Legendas Arceus. Vai ter. Um antes do lançamento e um pós-lançamento. Ah não, eu acho que o antes do lançamento vai ser... Nossa, não, não dá. Já não basta a gente tá passando vergonha aqui falando o que a gente quer e quando o jogo lançar a gente vai ouvir se alguém falar caraca. Vai ser divertido. Ah, meu Deus. Vamos divertir falando. É, então. Enfim. Mas... Bom, mano, eu espero muito do jogo. Esse jogo é uma expectativa muito alta e baseado em cálculos matemáticos, aritméticos e estatísticos. Em tese, eu espero uma nova geração de Pokémon no final do ano que vem. Talvez com novos jogos. A geração nova chegando. É, eu não sei se eu acho, pelas minhas contas, que seria o ano que fecha a matemática pra isso acontecer, certo? É, teoricamente sim. Porém, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero uma geração nova agora. Se vier top... Eu não sei se vai ter também. Mas eu acho que eles poderiam aproveitar esse final de ano e fazer uma DLC a mais aí. Ou, sei lá, lançar o Pokémon Live mesmo. Ah, não. Mas aí são setores diferentes. São setores diferentes. Ou, sei lá, eles continuam. O Live vem em 2022. Pode, inclusive, vir bem perto da coleção nova. Do jogo novo. Ó, a gente teve o remake de Sinnoh agora, né? Se não fosse ter remake... Porque aí o próximo remake teria que ser de PW. Mas acho que ainda tá muito cedo pra... Não, não vai ter um remake de um anozinho. O seguinte do outro. Cara, eu acho que eu vou falar pra você o que eu queria. O que eu queria de verdade. Um Espada Escudo 2. Poxa, Stonks. Um Espada Escudo 2, que seria a continuação direta da história do Espada Escudo. Nossa, Stonks. Seria maneiro. Sabe? Seria maneiro. Seria bem maneiro. Seria bem maneiro. Você continuar... Aí eles expandem. Legend of Apex tá dando certo? Vamos fazer, então, mais mundo aberto ainda. Aproveitar essa wide area. Fazer um negócio maior, sabe? Tipo assim, ser um negócio completo. E aí aproveitar. Seria ter região. Expande mais um pouco. Descobre mais umas ilhas, sabe? Umas coisas do tipo. E fazer como se fosse o Black White 2 mesmo. Pode tacar até o esquema de cinema. Se quiser tacar o esquema de cinema, taca o esquema de cinema também. Que é da hora. Ó, tô na matemática aqui. O último remake que a gente teve antes do Bryant Diamond Shining Pearl. Foi Let's Go Weave, Let's Go Pikachu. Foi lançado dia 16 de novembro de 2018. Antes do Let's Go Weave, Let's Go Pikachu. Qual que foi o outro remake que teve? Omega Ruby. Foi Omega Ruby Alpha Saphiri, né? Aham. Deixa eu achar eles aqui. Eles foram lançados em 2014. 21 de novembro de 2014. Então assim, quatro anos pra 2018. Depois de 2018 pra 2021, três anos. Tem fatores também que a gente passou por uma pandemia. Então talvez algumas coisas de desenvolvimento tenham sido aceleradas. Mas, inclusive, o do TCG Live, eu acho que o ápice pra ser desenvolvido foi a pandemia. Mas assim, pensando num outro remake, 2021, seriam 2024 pra 2025, mais ou menos. E o último jogo que foi lançado foi o Sword Shield, né? Sim. Espada Escudo. Espada Escudo. O Espada Escudo foi lançado no dia 15 de novembro de 2019. Então, 2022, quem que veio antes do Espada Escudo? Foi a Lola, né? Ultrasan e Ultramundo. Sim. Aí o ano passado, em 2020, nós tivemos duas expansões, né? Isso. 2017 foi o Ultrasan e Ultramundo. Então assim, tá no ano. É o ano de lançarem coisa nova. Jogo de geração nova. A nona geração de Pokémon. Mas vamos ver como vai ser, porque uma quebra de expectativa foi o Legends Arceus. Foi um jogo novo que entrou, que não era um tipo de jogo que eles tinham. É uma inovação, é um jogo diferente, um formato diferente. E vai começar agora. Então não dá pra saber se isso muda algo no futuro também. Mas é a expectativa. Sabe uma outra parada que eles poderiam fazer? Só que aí eu já não sei se entraria como um jogo principal. Eles poderiam pensar em fazer um Pokémon Stadium, sabe? Pegar um, fazer um Pokémon Stadium. Tipo o Nintendo 64 mesmo, tá ligado? Com o minigame, com as batalhas, com todas essas paradas aí. Então, aí eu vou repetir o que eu sempre falei pra você. Os jogos de Pokémon, a parte de batalhas, virou os jogos de Pokémon. A inovação do Pokémon Stadium foi ter as batalhas em 3D. Então assim... Mas eu quero minigame. Você não quer o Pokémon Stadium, você quer os minigames do Pokémon Stadium. Eu quero os minigames. Podia fazer um Pokémon, um Mario Party de Pokémon. Um Olimpíadas de Pokémon. Cara, um Olimpíadas de Pokémon. Mario Sonic é Olimpíadas, só que de Pokémon, cara. Imagina que da hora. Só que aí os Pokémon nas suas modalidades. Tipo assim, que nem acontece no anime lá, que tem as corridas. Sim, sim. As corridas, aí vai um no Tauro, outro no Rapidash. Não sou contra, sou muito pelo contrário, é só o favor. Só que assim, eu não acho que esse jogo vai se encaixar num Pokémon Stadium. Porque hoje o Pokémon Stadium é o que você tem hoje das batalhas 3D. Já é desse jeito, sabe? Tá, mas eu sinto falta dos minigames. Eu quero os minigames. É muito legal ficar apertando lá, apontinho com a Magikarpa. Correr com a Ratatá, pá. Mano, é muito massa. É muito massa. E a gente pode jogar. E eu quero deixar minha crítica aqui, porque fizeram a Nintendo mais cara lá com o emulador do Nintendo 64 e não trouxeram o Pokémon Stadium. Trouxeram o Pokémon Snap, que a gente já tem o Snap pro Switch, já tem os Mario. Tudo que eles fizeram, basicamente, eles já tem pro Switch. Eles lançaram igual pro emulador do Nintendo 64 e não trouxeram o Pokémon Stadium. O Snap não trouxeram ainda não. Mas vão trazer. Já tá confirmado que vão trazer. É, mas nada impede. Adicionaram jogos essa semana no Nintendo 64. Mas tem que adicionar já, mano. Tem que vingar com o Pokémon, mano. Tem que vingar com o Pokémon, porque as ideias... Gente, vocês tão lidando com uma pessoa ansiosa. Ele queria pra ontem. Eu também... Eu não vou julgar. Eu também queria. Eu também queria. Eu também queria brincar nos minigames. Seria muito maneiro brincar nos minigames online. Bom, é isso. Acho que a gente até poderia falar aqui de Pokémon GO, Pokémon Masters, dos outros jogos. Teve muita coisa acontecendo. Pokémon GO, vale só mencionar que entrou a partir desse ano. Começaram o esquema de Seasons, que eles falam, né? Então a gente tá passando por temporadas no Pokémon GO. Isso tá bem maneiro. Começou o evento de Natal hoje. Então o Pokémon GO não teve nada muito inovador. É a mesma coisa de sempre, com temáticas diferentes. Eventos. É, eventos e mais eventos. Go Fest, teve Go Fest. Teve o Tour de Canto. Vai ter o Tour de Jotô ano que vem. R$74,99 pra participar. Estão planejando alguma coisa presencial também. Então vamos ver como vai ser isso aí. Mas é isso. Fechou? Show de bola, galera. Fim de ano chegou. Boa, muito obrigado a vocês que acompanharam o Fala Miau, que acompanham a gente nas lives, no YouTube. É, basicamente vocês que animam a gente a continuar, tá ligado? E a tendência agora é a gente continuar e a gente tá com muitos outros projetos pra lançar o ano que vem. Então aguardem novidades, porque teremos muitas novidades no ano que vem. Exato. É, tanto no YouTube, Twitch, todas as coisas, certo? Então quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente, né? Eu acho que a gente pode começar agradecendo o Thiago, agradecendo o Silas, agradecendo o Lucas, que tá sempre aí ajudando a gente. O Davi, que tá sempre aí nos ajudando, né? O pessoal do Dragonews, o Marvin. Marvin. Porra. Marvin. Marvin não tem nem como agradecer. Sem ele estaríamos... Não sei onde estaríamos. Talvez não estaríamos. Talvez não estaríamos. É, pô, o pessoal que tá sempre com a gente, sabe? O Felipe, o Royde, o Matheus. Caíssa. Cara, a gente vai começar a falar o nome de todo mundo, não tem como a gente... É muito nome, é muito nome. É, agora eu vou ter que falar o nome do Rodrigo também. Rodrigo. Que isso, eu vou falar o nome do Rodrigo agora, vai ser muito mancada. O Snorout é sim o melhor Pokémon, vocês têm que confirmar. O tipo gelo também é o melhor tipo. É isso, galera. É ele que tá falando. Não sou eu. É sobre isso mesmo. Aqueles caras... Muito obrigado a todos vocês, tá? Eu não falhei o nome de vocês, mas... Tamo junto. Vocês sabem que todos vocês moram no nosso coração e é por vocês que a gente faz esse negócio aqui e cada dia mais. E é isso, feliz Natal pra vocês, um feliz Ano Novo. É importante falar, a gente vai fazer uma pausa, acho que das lives, né? No final de ano agora, né? A gente vai entrar meio que de férias. Não por falta de tempo, na verdade, acho que vai coincidir que nós dois vamos viajar, né? Então, esse finalzinho de ano aí, talvez a gente fique alguns dias sem live, mas alguns dias que eu estiver por aqui ou que o Nicolas estiver por aí, a gente vai se virando pra abrir. Mas a gente vai entrar um período aí meio de lives inesperadas e vídeos no YouTube inesperados e tudo mais. Beleza? É isso. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais em tudo que tá ficando. Tem café com o Miao todo dia de manhã, podcast de cinco minutinhos no máximo pra vocês ficarem sabendo as notícias do mundo Pokémon. E temos o nosso site também. E temos o nosso site. Isso é uma novidade. É uma novidade muito boa. Não é o site mais bonito do Brasil, mas tem um site lá que a gente tá construindo ele. A gente começou a construir. Tem em todas as nossas redes sociais lá. Acessem ele pra ver nossas redes sociais. E também você pode escutar no último episódio do nosso podcast sempre por lá. Tem o embedded do Anchor por lá pra vocês ouvirem. O site é falamiao.com.br. O link tá aqui na descrição. E é isso. Show? Fechou. Fechou, galera. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Até o ano que vem. Até o ano que vem. E até o ano que vem.